Boa tarde pessoal, beleza? Estou aqui na região de Vereda Oca galera, na onde que estou aqui agora nesse momento, dentro da minha propriedade, acabei de chegar aqui agora, é onde a gente vai estar dando uma aprofundada aí, viu? A gente vai descer lá no brejo, é onde que vocês vão estar observando, hoje 29 de agosto de 2023, nós vamos observar se lá ainda o chão ainda está úmido, está moiado, para ver se ainda tem, se fica, se está do jeito que eu vim falando, que a terra aqui pode produzir o ano todo, beleza? Pessoal, aqui, essa terra aqui, pessoal, ela é uma terra de 8,5 hectares, vou estar vendo aí 8,5 hectares, vou estar tirando fora da terra para ficar vindo fazer uma chaca e que ela está vendendo aí, 8,5 hectares, aonde que quem tiver interesse, é uma terra que ela está toda empastada, está faltando mesmo, só dá uma limpeza aí, uma gradada, ou meio uma roçada, que é onde vocês podem vir fazendo esses trabalhos aí, galera. Bebedouro, pessoal, é onde o vizinho meu, um colega meu criou o gado dele aqui, tudo indica aqui, está tudo em paz, aí, está faltando mesmo, dá umas gradagens boas aí, uma terra bem, meio culturada, sem contar que lá embaixo, a terra lá, é bem preta mesmo, bem escurona mesmo, terra de cultura, de brejo, que dá um pasto, que dá gosto de ver, uma coisa aí que vocês têm que estar observando também, e tudo indica, parece que dá uma chuvada por aqui hoje, viu? Acabei de chegar aqui, galera, tudo para, parece que está corretudo em paz, achar que ainda está tudo belezinha ainda, e a gente vai descer lá embaixo, lá para ver como está, trouxe minha filha também, para dar uma passeada, pode, pode, pode colocar na sombra lá, a água nossa lá, e aqui está tudo legalzinho, ainda está no limpo, ainda que eu deixei ainda, eu já deixado, eu tinha dado umas croada boas aqui, graças a Deus, o pé de pé está bem grande, se não engano, meu, parece que deu um chuvisco de chuva aqui, sei que esses dois dias atrás, tinha chovido aí na região, parece que deu um chuvisco aqui de chuva, nem sei se está úmido, olha aí, ó, a vantagem, a vantagem que tem a gente de deixar essa proteção, está vendo, protege, está o critério seus aí, ó, uma chácara linda, maravilhosa, oito hectares e meia, está à venda, viu? Quem tiver interesse, busca no privado aí, vou deixar o meu telefone aí, na capa do vídeo aí, tá ok? Alô, então.